Música Carteiro por gentileza entregue esta cartinha Na casa do meu amor em uma cidadezinha Ela mora tão distante, bem longe da capital Sua casa não tem erro, é na avenida principal Música Muitas cartas enviei com o endereço certinho Com muitas frases de amor e palavras de carinho Ela não mandou resposta, por isso sofro sozinho A tristeza e a saudade invadiram meu caminho Música E já não suporto mais viver sem ela ao meu lado Se não me trouxer resposta morrerei apaixonado É tarde da noite, é quase madrugada Sinto um desespero tirando meu sono Apagam-se as luzes dos arranha-céus Eu estou sozinho no triste abandono A brisa da noite soprando lá fora Parece dizer que devo sair Procurar consolo nos braços da noite Pois com a saudade impossível dormir Eu sei que é inútil em meu quarto ficar Sozinho a esperar um amor incerto Se aquela que amo já não me venera A noite me espera de braços abertos Fecho a porta e saio a pagar pelas ruas Meu corpo não fica sozinho na cama É melhor buscar os carinhos de outra Tentar esquecer quem já não me ama O meu pranto triste rola no meu rosto Minha amargura queima como brasa Ao fim dar a noite no romper do dia Eu e meu desgosto voltamos pra casa Eu sei que é inútil em meu quarto ficar Sozinho a esperar um amor incerto Se aquela que amo já não me venera A noite me espera de braços abertos Nosso romance precisa ter fim Você bem sabe que tenho razão Você já é uma mulher casada Pertence a outro o seu coração Eu sou um jovem apesar de tudo Sou por você muito apaixonado Mas o destino nos escolheu Pra amarmos vivendo os dois separados Eu vou embora daqui pra bem longe Não podemos trair seu marido Talvez o tempo e a distância Apagará nosso amor proibido Você um dia fez um juramento Ajoelhada aos pés do altar E sempre seria uma esposa fiel Não podemos sua escura quebrar Eu vou tentar lá bem longe esquecer Um dia beijei os seus lábios risonhos Esqueça também o que houve entre nós Faça de conta que foi tudo um sonho Eu vou embora daqui pra bem longe Não podemos trair seu marido Talvez o tempo e a distância Apagará nosso amor proibido Não me pergunte o porquê dessa tristeza Se é meu amigo Se é meu amigo por favor não diga nada Porque notaste esse pranto em meu rosto Mas não notaste minha alma espedaçada Eu não preciso dar satisfação nenhuma O que se passa dentro do meu coração Só em dizer que a minha amada foi embora Minha alma chora na mais triste solidão Por muito tempo eu fui feito de palhaço Por um amigo de inteira confiança Que hoje ao ver-me totalmente derrotado Sinto perdido no mundo sem esperanças Os meus filhinhos sempre chamam o nome dela Tenho vontade de sumir pra muito além Mas reconheço que meus filhos não tem culpa De ter assim a mãe cruel que eles têm Eu não queria entregar-me ao desespero Mesmo sentindo o meu coração ferido Mas não suporto mais olhar pra nossa casa E ver meus sonhos e o meu lar destruído O nosso quarto para mim já não existe A minha cama faz lembrar a minha amada Amanhã mesmo vou fechar todas as portas E para sempre deixo a casa abandonada E para sempre deixo a casa Parça um amigo, traga mais uma cerveja Não me pergunte por que bebo tanto assim Ninguém consegue consolar a minha dor A minha cruz ninguém carrega para mim Eu já fui pobre em torno de grande fortuna E a mansão mais linda do bairro era minha Mas para mim a minha maior riqueza Foi minha esposa e uma linda filhinha A minha cruz está pesada, meu amigo É impossível sofrer tanto sem chorar Por mais que eu queira esconder a minha mágoa Meu pranto rola no meu rosto sem parar E meu castelo aos poucos desmoronando E minhas flores transformando em espinhos Minha esposa me deixou abandonado Minha esposa me deixou abandonado E foi embora levando nossa filhinha Quando eu entro em meu quarto solitário Vejo a cama, nosso palco de amor Sinto meu sangue fervendo em minhas veias Então eu pego pra acalmar a minha dor A minha cruz está pesada, meu amigo É impossível sofrer tanto sem chorar Por mais que eu queira esconder a minha mágoa Meu pranto rola no meu rosto sem parar Música Quantas vezes que perguntei a você Se tem receio deste amor chegar ao fim Ou adianta em dizer que amo tanto Se na verdade não acredita em mim Meu grande amor, diga agora eu quero ouvir Se é feliz porque a vida se nos quer Saiba querida, pra você sou muito homem E para mim você é muito mulher Creia em mim, não vou negar para ninguém Que por você enfrento tudo que vier Nem que o mundo vire contra o nosso amor Eu sou seu homem e você minha mulher Creia em mim, não vou negar para ninguém Que por você enfrento tudo que vier Nem que o mundo vire contra o nosso amor Eu sou seu homem e você minha mulher Eu sou seu homem e você minha mulher Já estou sentindo antes de partires Que a tua ausência vai ser o meu fim Já estou sentindo a dor da saudade Como já estivesse tão longe de mim Já estou sentindo meu corpo tremer Por estar tão perto de mim O momento ingrato está se aproximando Só alguns minutos está se aproximando Porque o navio já está de partida Malvado navio estrangeiro Que vive vagando se tu não cruzasses o grande oceano Talvez quem eu amo não iria embora Malvado navio estrangeiro Que vive vagando se tu não cruzasses o grande oceano Talvez quem eu amo não iria embora Chegue aqui bem pertinho de mim E eu preciso lhe confessar Este segredo que existe entre nós Não poderá mais continuar Este romance que é impossível E que um dia poderá causar A triste derrota em nossas vidas E a destruição do meu querido lar Os meus filhinhos que tanto adoro Enfeitam o jardim da minha vida É a felicidade que por mãos de Deus Um certo dia foi construída Você bem sabe que não poderei Viver assim sempre ao seu lado Eu tenho um lar e muitos filhinhos Você bem sabe que eu sou casado Daremos fim em nosso romance E seguiremos cada um pra um lado Você seguirá para a nova aventura E eu voltarei para o meu lar Os meus filhinhos que tanto adoro Os meus filhinhos que tanto adoro Enfeitam o jardim da minha vida É a felicidade que por mãos de Deus Um certo dia foi construída E eu voltarei para o meu lar Eu sei que no lar em que você vive Você tem de tudo Não lhe falta nada Porém sua alma é tão vazia Porque se casou com a pessoa errada No lar em que vivo Eu tenho de tudo Mas a minha alma também é vazia As minhas noites são tristes demais Porque me casei com quem não devia As nossas vidas é um triste dilema Vivendo distante um do outro a sofrer Dorme com ele pensando em mim Durmo com ela pensando em você O seu esposo me ama bastante Mas correspondendo você é incapaz Beijo seus lábios com desejos Pois os beijos dele não lhe satisfaz Eu sinto pena da minha esposa Faço seus desejos Você não me ama muito O meu coração sabe o quanto sou Porque na verdade é você que eu amo As nossas vidas é um triste dilema As nossas vidas é um triste dilema Vivendo distante um do outro a sofrer Dorme com ele pensando em mim Durmo com ela pensando em você Minha linda namorada Minha linda namorada A ilusão da vida minha Solução de saudade Te escrevo esta cartinha Simplesmente pra dizer Cheio de tristeza e dor Que a distância é cruel Mas não há tão grande amor É muito grande a distância Que nos separa querida Mas nada vai impedir De unirmos nossas vidas Tô morrendo de saudade Estou louvinho pra te ver Chegando o fim deste ano Vou aí buscar você Eu te amo loucamente Minha doce amável flor Não posso viver ausente Do teu corpo tentador Todas noites em silêncio Peço a Deus numa oração Que abençoe o nosso amor E faça nossa união E faça nossa união A procura de um amor sincero Fui andando pela solidão Escolhi o caminho errado Fui parar no teu coração Os teus olhos me enfeitiçaram Teu sorriso me trouxe ilusão Hoje lembro de ti com saudade Pra depois chorar de paixão Foi um erro nosso romance Só serviu pra ferir minha vida Foi apenas um sonho de amor Uma simples ilusão perdida Sou agora o luto escondido No abismo da cruel saudade Ao calvário da vida eu sigo A procura da felicidade Reconheço que fui o culpado Por amar uma mulher fingida Sou um rei com coroa de espinhos Meu reinado é o inferno da vida Só te falta me crucificar Concluindo teu sonho tirano Teu desprezo é a cruz que carrego Ao calvário do meu desengano No fórum da comarca Foi entrando uma senhora Era dia de audiência E o juiz a esperava Contando sua história Que parecia real E aquele tribunal Nela então acreditava Assinamos os papéis Saímos separados Cada um seguiu seu lado Viver como antigamente Mas Deus não vai perdoar Nosso erro praticado Por deixar-nos desprezado Um anjinho inocente E foi assim que perdi minha esposa Querido agora está meu coração Nossa filhinha que não tem culpa de nada Está sofrendo com nossa separação Não era isso que eu queria Seu juiz Nem tudo que ela disse era verdade Melhor seria uma reconciliação Pra não haver tanta infelicidade E foi assim que perdi minha esposa Querido agora está meu coração Nossa filhinha que não tem culpa de nada Está sofrendo com nossa separação Não era isso que eu queria Seu juiz Nem tudo que ela disse era verdade Melhor seria uma reconciliação Pra não haver tanta infelicidade Não era isso que ela disse Não era isso que ela disse Não era isso que eu queria